Na tarde da terça-feira, um grupo de esposas e mães de presos se reuniu de fronte à cadeia pública de Pato Branco. O protesto pacífico foi para chamar a atenção em relação aos 42 presos que têm covid-19. É porque no início da tarde, os presos com o novo coronavírus enviaram para as redes sociais vídeos reclamando da superlotação, da falta de atenção médica e mostrando, inclusive, um preso de 22 anos com dificuldade de respiração. A chefe do setor de vigilância epidemiológica, Tatiana Zierucci, esteve conversando com as mulheres para tranquilizá-las da situação. Explicou que todas as medidas de responsabilidade do município haviam sido tomadas. Na sequência, os responsáveis pela cadeia pública de Pato Branco convidaram duas representantes das mulheres dos presos para uma reunião a portas fechadas, sem filmagem. Inclusive, eu também fui convidado a participar. Durante o encontro, entre as autoridades que participaram, está o diretor regional de cadeias, Alessandro Bezerra da Cunha, e eles disseram a todos que as medidas médicas necessárias estão sendo tomadas pelo município e também pelo DPEM, que tem uma técnica de enfermagem permanente que confere remédios quando necessários e afere a temperatura dos presos com Covid-19. Também informaram que ontem esteve uma equipe do SAMU que concluiu que nenhum dos presos com Covid-19 tinham a necessidade de serem levados para atendimento hospitalar. Obrigado.